Inscreva-se na TV Palmeiras! Vamos aí, galera! Bora, Zé! Chegamos de novo! Vamos, vamos! Espero que a nossa equipe mantenha o mesmo nível, os pés no chão, o mesmo trabalho e dedicação. Tenho certeza que a gente vai buscar grandes coisas. Todo mundo tem se empenhado, se dedicado ao máximo durante o ano todo. A gente busca sempre dar o nosso melhor, independente das circunstâncias do jogo. Vai ter que vender pro nosso ponte Baby, fica aqui, tá tudo bem E se a minha música estourar Vamos estar de domingo a domingo Pode falar que nós é o trem Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão? Bastidores, resenhas, conversas... Inscreva-se na TV Palmeiras! Caraca, arrastei, velho! Acesse! Vemprafan.com.br Acesse! Obrigado.